Você pediu um sinal a Deus na tua oração, e você sabe que é verdade, e esse vídeo claramente é Deus te dando não um sinal, apenas mais dois sinais sobre aquilo que você tanto precisa, escuta isso, 9 de março de 2024, o dia que Deus na boca do profeta está falando contigo. O Senhor falou pra mim, profeta, essa pessoa precisa de uma resposta, só que eu não vou entregar uma resposta pra ela não, vou dar dois sinais claros de que eu estou, meu Deus, coloca o teu nome antes de qualquer coisa, faça isso agora pra você não esquecer aqui nos comentários, com muita fé mesmo nos comentários, deixa o teu nome, teu pedido de oração que nós vamos orar ao final desse vídeo. Clica no coração pra fortalecer, no maizinho pra me seguir, não se esqueça, tá, de aqui nos comentários deixar o seu pedido de oração. O Senhor manda eu te dizer que haverá justificação, o Senhor manda eu te dizer, você orou dizendo, Deus, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma resposta, Deus está te dizendo, Sim, haverá restauração de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, e o nome do Senhor será glorificado, haverá restauração sobre os teus projetos, haverá restauração sobre os teus sonhos, haverá restauração divina sobre a tua casa, a tua família será completamente, aleluia, alcançada pelo milagre, pelo propósito de Deus, não se assuste, não se preocupe, pois o Senhor está indo na tua frente, Ele está abrindo os caminhos, está quebrando as correntes, está tirando os espinhos, Ele ordena os anjos para contigo lutar, aleluia, A porta é sua, pode acreditar, não se preocupe, não se desespere, o Senhor, Ele vai cuidar de tudo, de tudo aquilo que rouba a tua paz, Ele vai cuidar de tudo aquilo que preocupa o teu coração, ó, no lugar da humilhação, no lugar da vergonha, no lugar da frustração, haverá um propósito lindo de Deus e você vai desfrutar de boas novas, o Senhor te diz a primeira coisa, haverá sim restauração, não tenha medo, a segunda haverá provisão, eu estou contigo, ore comigo agora confirmando, ativando o Pai querido, nós estamos orando, determinando, declarando a bênção sobre a vida dessa pessoa, que todo projeto maligno, maquiavélico, caia por terra, que todo principado, potestade, seja neutralizado da vida dessa pessoa, ó Deus Todo-Poderoso, vá na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, Senhor, ordena os anjos para que a bênção e a porta estejam abertas, direcionadas sobre essa vida, declare amém. Amém. Amém.